Olá pessoal, essa semana então o nosso bate-papo é com o doutor Edson, o doutor Edson é juiz da primeira vara cível de Avaré, ele vai nos contar a vida de um juiz, como funciona, como é o trabalho, como é o desgaste, como é a correria, excesso de trabalho, muito serviço, ok? Doutor Edson, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado. O doutor Edson também, ele é professor de processo civil, né? Processo civil. Faculdade Eduvale. Doutor Edson, como que iniciou essa carreira, como começou? Bom, eu me formei em Direito, né? Em 2004, final de 2004, na PUC de São Paulo e eu entrei na faculdade já com o objetivo de entrar na magistratura, de trabalhar como juiz. Eu tinha essa vontade, esse sonho, né? Mas tem alguma coisa na família? Não, não tenho ninguém nem da área jurídica, assim, na família. Foi algo que eu achava legal, achava bonito, né? E aí depois, durante a faculdade, eu fui constatando que era esse o enfoque que eu queria na minha carreira mesmo, né? E eu tive a oportunidade até de trabalhar em outras áreas, eu fiz estágio em banco, em escritório de advocacia durante a faculdade, né? Mas aí, ao final, eu falei, eu decidi que não, eu confirmei isso, que era a magistratura mesmo que eu queria. Depois eu fui, eu cheguei a advogar um pouquinho, mas não me dediquei muito, assim. Logo em seguida, eu tive a oportunidade de começar a dar aula, né? Numa faculdade em São Paulo, na faculdade de Cantareira. E comecei a dar aula de processo civil. E continuei o estudo para concurso, né? Fiquei estudando ao longo de cinco anos, depois de formado, dando aula, fiz outras coisas. Também fiz especialização em processo civil, né? Também na PUC. E daí, em 2010, em 2009, final de 2009, eu fui aprovado no concurso aqui em São Paulo. Eu também estava prestando em outros estados, né? Nessa época, eu estava no TJ de Minas Gerais também, estava na fase oral já. Mas aí, com a aprovação aqui, eu acabei não desistindo do concurso lá. E entrei em 2010. Tomei posse em maio de 2010. E foi para onde já? Começou onde? Eu comecei a atuação como juiz substituto em Botucatu. Aqui do lado. Na circunscrição de Botucatu, isso. Lá eu tive a oportunidade de atuar, assumir as varas todas em Botucatu, né? E na região também. Trabalhei em São Manuel, trabalhei em Itatinga, em Conchas, né? Sempre como juiz substituto. Como juiz substituto. Ou assumindo as varas, ou auxiliando os juízes titulares. E está trabalhando aqui como titular desde quando? Eu comecei aqui em Avaré em maio de 2015. Faz um ano agora. Interessante falar como é o concurso. Quantas fases, como desenrola o concurso da magistratura. O concurso que eu prestei era uma época que ainda dependia muito de cada localidade. Então não havia um regramento padrão para os concursos de juiz. Então aqui em São Paulo, quando eu fiz, era a primeira fase, uma prova objetiva, né? De testes. E depois uma segunda fase escrita, com questões escritas e dissertações. Uma dissertação de civil, uma dissertação de penal. E depois já passava para a prova oral. Tinha investigação social, toda aquela fase mais burocrática. Mas já passava para a fase oral. Mas em 2009, o CNJ, através de uma resolução, padronizou os concursos da magistratura no país. Então, desde a magistratura federal, a magistratura do trabalho e a magistratura dos estados, todos os concursos seguem hoje as mesmas regras. Então hoje há uma fase inicial, que é objetivo, uma prova objetiva, com testes, né? Uma prova escrita e de todas as matérias também. Depois há uma fase de sentença, onde é feita uma sentença cível, uma sentença criminal. E depois a fase oral, né? Não tem aquela fase de investigação, de entrevista, perdão. E há a fase de investigação, a apresentação de documentos, tudo, o exame médico, né? Mas hoje o concurso da magistratura segue o mesmo padrão em todo o país. Qual fase mais complicada? Ah, eu acho que o exame oral, né? O exame oral é o mais temido, assim, pelo menos, né? Porque acho que, além do conteúdo jurídico, que é avaliado em todas as fases, mas é avaliado muito a maneira como o candidato se porta, sob pressão, né? O jeito como ele lida. O nervosismo na hora. O nervosismo, né? E fora que é a última fase do concurso, né? Então é ali, assim, quem está ali já passou por todas as fases, já tem muito conhecimento, está muito bem preparado, mas ser reprovado numa fase oral significa ter que começar tudo de novo, né? Então é... Fora que a fase oral na magistratura aqui em São Paulo, ela é feita numa sala lá do Tribunal de Justiça, uma sala toda formalíssima, assim, muito formal. Os desembargadores, a banca toda lá, né? Há uma pressão, assim, do ambiente e do momento enorme, né? Uma plateia atrás assistindo. Uma plateia também de convidados, né? Que o candidato pode levar se ele quiser, né? Eu não levei ninguém. E os outros candidatos também que podem ter interesse em assistir, né? Mas é um ambiente, assim, muito aterrorizante. É bem terrível. É, porque se chega até lá, você tem que estar preparado. Preparado e ainda conseguir lidar ali com aquela pressão toda. E eles pressionam também, acho que como fase, como avaliação que eles vão fazer, né? Como é o caso pra meio que ver como a pessoa vai se sair, por exemplo, numa audiência, num júri, sendo pressionado por promotor, por advogado, por todo mundo, né? É uma avaliação importante, né? Quanto tempo é terminada essa fase toda, passou, aprovado e tal? Quanto tempo é de escola? Hoje a resolução CNJ obriga a quatro meses de escola. Sendo que um mês, eu não me lembro se é um mês que eu não peguei essa fase, né? Mas há um período de escola que é feito em Brasília, na Infam. Na escola da magistratura que o CNJ coordena. Eu acho que aqui em São Paulo, nos últimos concursos, o pessoal de lá é que veio pra cá, porque são concursos com um grande número de aprovados, é maior. Então, em termos de logística, acho que compensa o pessoal de Brasília vir do que todos os candidatos aprovados irem pra lá. Mas hoje são quatro meses. No meu concurso foi um mês e meio. E o que é discutido nesse período? É mais coisas... É porque, veja bem, se chegou até ali, é porque sabe o direito não tem problema mais. Não é? A escola é analisada, tem um enfoque muito na prática. Então, há desembargadores, juízes, de todo nível da carreira, que comparecem lá para dar aulas, né? Mas orientar, principalmente, aqueles que estão ingressando ali. E são abordados muitas questões práticas, do dia a dia, do trabalho como juiz, né? Audiências. E uma parte do curso é feito nos fóruns em São Paulo. Então, os juízes recém-aprovados vão até varas nos fóruns da capital e fazem audiência, fazem sentença... Como se fosse um estágio. Como se fosse um estágio. Acompanhados ali do juiz titular da vara, né? Eu acho... O tribunal, acho que convida e os juízes que têm interesse se oferecem. E aí eles recebem grupos de juízes recém-aprovados para trabalhar ali no dia a dia mesmo, para ver como é que o andamento da vara mesmo, fazer audiência, tudo, né? As primeiras audiências que o pessoal faz é durante a escola, nessas varas. Entendi. Digo uma coisa. Nesse período aí da magistratura, já que está judicando, qual a situação mais difícil que o senhor não encontrou até agora? Ah, são muitas situações, assim. Muitas dificuldades. Poderia citar dificuldades em processos, de processos complexos, de processos difíceis de julgar, de conduzir audiência, né? Eu me lembro que em Botucatu... Em Botucatu não, em São Manuel, quando eu tinha ali poucos meses de carreira, eu estava assumindo uma das varas e eu fui fazer uma audiência de um latrocínio, assim, um caso extremamente... terrível, assim, que aconteceu lá. Era de um jovem de 18 anos que tinha matado a tia e a avó dele de 80 e tantos anos. E uma cidade pequena, que tinha havido uma comoção social muito grande, né? Então, há uma dificuldade de você conduzir uma audiência complexa, um caso difícil, assim, né? Principalmente no início da carreira. Mas há outras dificuldades também muito grandes, como o caso, por exemplo, às vezes, de dificuldades materiais mesmo da carreira. Quando o juiz substituto, por exemplo, eu me lembro que era comum ficar respondendo por duas, três, às vezes quatro varas, porque os titulares não estavam, tinham ausências ou algum afastamento, e não havia outros juízes substitutos para ficarem respondendo pelas varas. E aí é uma loucura, né? Às vezes, assumindo varas, por exemplo, duas varas que tinham audiência marcada. E aí tinha que conduzir as audiências nas duas varas. Então, tinha que se desdobrar e tocar as audiências, né? É complicado. O volume de trabalho é muito grande? O volume é muito grande, é muito grande. E tem meta? Tem as metas que o CNJ fixa, né? Sei. Há uma cobrança muito grande por resultados, né? Então, o CNJ cobra muita produtividade das varas. O resultado é sentença? É sentença. Não importa se a sentença é boa ou ruim, se a sentença abordou exaustivamente o caso ou se passou superficialmente, o que o CNJ tem cobrado é produtividade. É número. É número, é. E não atingindo essa meta que eles colocam? Não atingindo a meta, o CNJ vai tentar verificar o CNJ e a corrigedoria do tribunal, né? Porque há um trabalho parceiro ali dos dois, né? Mas eles vão tentar identificar o porquê do não atingimento da meta. Há uma realidade muito diferente de comarca para comarca. Então, por exemplo, há comarcas que são extremamente difíceis de trabalhar, várias que são difíceis, porque, às vezes, aquela comarca no passado era uma comarca pequena e depois a cidade vivenciou um crescimento muito grande, crescimento de comércio, de indústrias, de violência, e a demanda judicial passou a ser enorme e a estrutura que tinha ali era de 20, 30 anos atrás, às vezes até mais, era para uma cidade menor e a vara não dá conta, né? Há uma dificuldade do tribunal e da administração pública como tal ampliar a estrutura, né? Isso demanda licitação, concurso, um aumento da estrutura que nem sempre acontece, orçamento, né? Que nem sempre é possível fazer rápido, né? Então, por exemplo, eu tenho uma colega que trabalha na comarca de Hortolândia, aqui no estado. Hortolândia é uma cidade de 200 mil habitantes, extremamente violenta, com um monte de presídio, fundações casa, que tem duas varas judiciais. Então, é um lugar extremamente difícil de trabalhar, o volume de processos é enorme, há muita audiência para fazer, muita sentença para fazer. O tribunal não encaminha juiz auxiliar para... Às vezes, encaminha juízes substitutos para auxiliar. Mas nem sempre é possível, porque há uma demanda desse... Não é só lá, né? Não é só lá. Então, lá, por exemplo, constantemente não consegue observar as metas. E aí não acontece nada, porque há uma justificativa para esse não atingimento das metas. Agora, se houver uma evidência ali de que realmente é porque o juiz está desidioso, os funcionários estão desidiosos, não estão trabalhando como deviam, não há um motivo a justificar esse não cumprimento da meta, aí poderá haver uma atuação da congedoria, né? Para buscar e sancionar o... Quantas varas nós temos hoje em Avaré? Em Avaré existem cinco varas. São duas criminais, duas cíveis e uma de juizado especial. Cinco varas. Cinco varas. Os presídios da região, da nossa região, eles estão distribuídos como? Por comarca ou não? Eles são distribuídos... Hoje tem o DECRIM, né? Que é em Bauru, que abrange aqui, que cuida de muita coisa da execução penal desses presídios. Só execução. Eu não vou saber dizer exatamente o que vai para o DECRIM e o que vem, que fica na execução penal aqui em Avaré. Porque eu sou da Vara Cível, então não é a área que eu trabalho. Mas há alguma... A responsabilidade dos presídios é daqui de Avaré, né? Mas há alguns presídios no Estado, presídios que têm aí segurança máxima, que têm situações mais complexas, mais perigosas até, que a execução é controlada da capital ou das varas de execução das sedes regionais. Então, no caso, Bauru, Sorocaba, né? Aqui eu não sei dizer quais penitenciárias têm essas características. Muito bem, pessoal. No próximo bloco, nós continuaremos falando do Poder Judiciário, não é? E também do sistema penitenciário. Aguarde aí que voltaremos já. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Transcrição e Legendas Pedro Negri